Desde que eu fui eleito deputado estadual em São Paulo, eu tenho utilizado a internet como um meio de comunicar com as pessoas. Toda semana eu tenho uma newsletter semanal, falo com as pessoas através do meu Twitter. São milhares de pessoas dando RTs daquilo que a gente fala, multiplicando, que a gente pode acessar a população. Então acho que a internet tem sido um meio importante de prestação de contas durante o mandato. Democracia não é um ato que se exaure a cada dois anos quando a gente vota. Exige participação e cobrança das pessoas. E através da internet os eleitores têm feito essa cobrança.